Olá, como vai? Começa agora os fatos marcantes da concentração de fé e milagres. Não saia daí e fique por dentro de tudo o que acontece durante a reunião. Hoje eu recebo em nossos estúdios a Márcia, ela que chegou até a concentração de fé e milagres, com a vida totalmente destruída. Foi isso mesmo, Márcia? Como que você chegou até a reunião? Foi sim, Brunella. Eu, antes de chegar à Igreja Universal, minha vida era totalmente destruída, né? Minha vida sentimental e eu era uma pessoa que era muito infeliz, eu era angustiada, eu não acreditava em mim, não acreditava que eu pudesse ser feliz. E quando eu casei, a situação só piorou, né? O que foi que aconteceu no seu casamento? Foram muitas traições, né? O meu ex-marido, ele me traía e como dentro de mim eu já era uma pessoa complexada, isso piorou a situação. Então chegou o meu fundo de poço, devido àquelas situações que não foram, não foi uma traição somente, foram várias. Quando você descobre uma traição, você, a sua mente, são vários pensamentos, né? Pensamentos negativos, pensamentos de morte. Então ele tinha uma arma e eu peguei essa arma, coloquei dentro da minha bolsa e peguei o meu filho e saí, andando pela rua. A minha intenção era de me matar, só que eu não tinha coragem, porque eu falei assim, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Então foi assim, desesperador. Eu não tinha saída, eu não sabia o que fazer. Quando você chegou na concentração de fé em milagres, qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção, que você pensou assim, minha vida agora eu sei que vai mudar? Os testemunhos. Eu via testemunhos de pessoas exatamente com o mesmo problema que eu e alguns até piores. E pessoas dando testemunho que tinha mudado, que podia ser feliz, que havia uma saída e que ela podia ter uma pessoa que a amasse de verdade. Foi isso que chamou a minha atenção. Ali eu vi que tudo podia mudar, que tinha uma saída pra mim. E como foi que essa mudança começou a surgir realmente? Sim, eu comecei primeiro o tratamento, que eu tinha que curar o meu coração, eu tinha que curar o meu interior, tinha que me fortalecer, eu tinha que crescer espiritualmente. Os meus pensamentos começaram a mudar, eu já comecei a ter pensamentos assim, não, agora eu posso, eu vou vencer, eu posso ser feliz. Eu já via, vamos dizer assim, a luz no fim do túnel. E depois de buscar, dar ouvido ao que os homens de Deus falavam, eu comecei a buscar em Deus a pessoa certa. E foi quando eu conheci meu atual marido, que é uma bênção, é um homem de Deus, é aquilo que eu pedi pra Deus, não há traições hoje. E aí as coisas começaram a mudar. Quando eu já estava bem, Deus preparou o homem de Deus pra mim. Podemos dizer então que a Márcia hoje é uma mulher realizada, sem complexos e feliz? Muito feliz, sem complexos. Hoje eu confio em mim, hoje meus pensamentos são pensamentos positivos, todos os dias eu estou feliz. E assim, só de ter a pessoa amada do seu lado, uma pessoa que te ama de verdade, que você pode confiar que é seu amigo, é seu companheiro, gente, é muito bom, é muito gostoso. Hoje eu sou muito feliz, Branela, muito. Tá certo. E daqui a pouco vai começar mais uma concentração de fé e milagres. Nós vamos até lá, né Márcia? Pra saber o que cada momento dessa reunião representa pra você. Vamos lá? Vamos lá. Pouco na entrada do salão, Márcia nos diz o que espera da reunião deste domingo. Eu espero a bênção pra minha vida, a bênção pra vida familiar, porque essa reunião fala muito da oração pra família, com a água do tratamento, que Deus tem abençoado muito. E o que será que ela acha do momento da imposição de mãos? A imposição de mãos pra mim, eu vejo que é o próprio Deus abençoando a nossa vida, já abençoando essa reunião, pra que a gente possa ter sabedoria. Todos os domingos são ministrados ensinamentos valiosos. Ouça uma coisa, funciona quando você faz com fé. A palavra de hoje foi muito forte. O pastor falou sobre restaurar o nosso altar, que é o nosso coração. É a força de Deus dentro de nós. Porque no dia a dia nós temos muitas lutas, que são guerras. E se o nosso interior não estiver renovado, fortalecido, com coragem, você não consegue vencer. A concentração de fé e milagres é o combustível para ter uma semana de qualidade. A minha fé mais avivada, o meu interior mais fortalecido e sair daqui mais abençoada. Para Márcia, buscar o Espírito Santo é uma prioridade. É tudo, é força, é a presença de Deus, é a paz interior, é tudo. Essa reunião, essa busca é maravilhosa. Quando a reunião acaba, Márcia sai feliz e radiante e quer saber o motivo. Eu estou saindo daqui muito feliz, porque não tem como você vir para uma reunião dessa e sair do mesmo jeito. Saindo com a certeza da minha vitória. O que mais te marcou? A hora da palavra. Quando Deus fala conosco, como Ele falou, restaurar o nosso altar, que é o nosso coração. Que é a direção para você olhar para a sua vida e ver o que está errado. Para você poder consertar. E aí sim, você ter a resposta e Deus poder te abençoar naquilo que você sonha, naquilo que você mais deseja. Viu só o que aconteceu na vida da Márcia? Ela acreditou, colocou a fé em prática e a vida dela foi totalmente transformada. E o mesmo pode acontecer em sua vida. Basta acreditar. Termina agora os fatos marcantes da concentração de fé e milagres. Semana que vem estamos de volta. Até lá! Márcia 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 Már